Música Meu nome é Antônio Trindade, tenho uma história aí, tenho os meus altos e baixos, né? Estou aqui viajando para um mini parque, né? Montado em uma cidade zenique, o bicho está pegando, a genipoca está piando, as contas estão apertando. E é isso aí, gente. É, cada um tem uma cruz para carregar, cada um de nós tem uma cruz para carregar. Cada um de nós tem um problema, quando às vezes aquele que não tem problema financeiramente tem problema com doença, tem problema com a família, com drogas, com a alcoólica, dentro de família. Então, assim, cada um de nós tem uma cruz para carregar. E para a gente vencer essas cruz, para a gente abater, para a gente combater esses maus pensamentos, esses altos e baixos, essas coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que contar com o mestre. Qual o mestre nosso? O mestre de Deus, o Deus mais poderoso, aquele de cima. Ele ajuda nós a vencer. Ele dá a inteligência para nós vencer esses obstáculos, esses problemas da vida, né? Muitas coisas acontecendo, né? E cada um de nós tem essas histórias aí. Mas para a gente vencer essas histórias aí, ou boa, ou triste, nós temos que contar com Deus na nossa vida. Com certeza, é um mensaginho, estou linda de idade, né? Tem o meu personagem, estou linda louco, mas quando eu quero ser uma pessoa normal, quando eu quero ser uma pessoa pura, quando eu quero ser uma pessoa honesta, quando eu quero ser uma pessoa de caráter, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo. Valeu, boy. Valeu, galera. Valeu, Brasil. Valeu, Estados Unidos. Valeu aquelas pessoas que não gostam de mim, que não vai com a minha cara. Valeu vocês também. Valeu aquelas pessoas que às vezes estão caídas, né? É só você contar com Deus na sua vida. É só você levantar com o pé direito. É só você passar a mão na sua cabeça e falar que essa vida não dá para você mais. Você vai partir para a outra. É isso aí. Cada um de nós tem esses problemas na vida, sim. E eu tenho os meus, mas só através de Deus que eu vou resolver meus problemas. Com certeza. É isso aí, gente. Que é a minha mensagem de Toninho Trindade para todo o Brasil. Para vocês, meus amigos lá de Araguari. E uma outra mensagem para vocês. Vota naquele candidato certo, gente. Vota no candidato que vocês sabem, que vocês conhecem, que vocês sabem que tem capacidade para resolver essas situações que nós temos aí na nossa cidade, né? Falta de professora, falta de médico, falta de desempenho, falta de arrumar as ruas, falta de arrumar a sua cidade. Vamos votar no candidato certo. Nós temos esse controle, nós temos conhecimento com eles, né? Na minha cidade, além da cidade de Araguari, meu grande amigo Oronildo, um pré-candidato a vereador. Oronildo Crispim é o nome dele. É um cara... Ô, Oronildo, eu não esqueci do vídeo, não, tá? O vídeo que eu vou fazer manifestando a favor dos candidatos que está aí na minha linda cidade de Araguari, né? Doutor Craito, né? É um dos nomes dele. O outro é Doutor Crauto, né? Doutor Crauto, Doutor Crauto, né? Parece. É isso aí. Então, eu quero falar, lembrar para você que eu não esqueci. Eu vou fazer um vídeo, sim. Com certeza vai ser um vídeo aí que eu vou falar. Eu gosto de falar, tá? Eu gosto de falar. Eu gosto de colocar para fora o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu sei, o que está acontecendo. Na nossa cidade, no nosso... Ao redor de nós, né? Vontade de resolver certas coisas, mas, às vezes, o poder é pequeno, né? Para a gente resolver. Então, a gente tem que contar com aquelas pessoas que pode e confiar naquelas pessoas que talvez pode resolver esses problemas que a gente tem vontade de resolver. É isso aí. Aqui eu vou deixar um abraço, um carinho para você, Oronildo. É Oronildo Crispim, pré-candidato a vereador, gente. Não esqueça de votar nesse cara. É um cara que eu conheço. É 10 mil anos que eu conheço. É um cara que eu tenho o maior carinho por ele. E eu tenho o maior carinho por mim. E eu quero que vocês votem nesse cara. Alô, araguarinhense. Alô, amanhece. Alô, distrito que cai dentro de Araguari. Eu quero pedir seu voto para essa pessoa que eu conheço. Chama Oronildo Crispim. Vocês podem ter certeza que é um cara que quer chegar aonde que eu desejaria ele chegar. Ele, por enquanto, é o candidato para vereador. O vereador, ele tem um pequeno poder, mas ele pode juntar a força lá dentro. Ele pode juntar a força. Força do bem. E com certeza, quando ele juntar a força do bem, ele vai bater de frente. Ele vai resolver certas situações. Que está acontecendo a minha linda cidade, Araguari. Hospitais públicos fechados. Hospitais precisando de médicos. Um hospital para atender mais de 100 mil pessoas. Então, assim, é difícil. E esse cara está aí para unir as forças do bem na Proventura para resolver essas situações. A minha linda cidade, Araguari. O nome dele é Oronildo Crispim. E o número da candidatura dele é 23456. 23456. Não esqueça. 23456. 456. É o número desse pré-candidato a vereador. Oronildo Crispim. É o nome da fera. É o nome da celebridade. É o nome que vai juntar força dentro da prefeitura de Araguari para resolver certas situações. E com certeza, com tanta força maior, com poder maior, Marconi. Marconi, vice-doutor Clayton. Tá? Lembrando pra você. Prefeito Marconi, vice-doutor Clayton. O nulo dessas duas celebridades é 15. 15. 15. 15. Ele vai mudar. Ele vai trazer bons benefícios para a sua cidade. Ele vai resolver certas coisas que, às vezes, nenhum pré-candidato a vereador a prefeito não resolveu. E essas duas celebridades, doutor Marconi e doutor Clayton, vai resolver com certeza. Então, você aí não pode deixar de votar nessas duas celebridades. E pra vereador também, que vai juntar força, vai juntar força dentro da prefeitura. Pra resolver certas situações. É o meu amigo de infância. Um cara que eu conheço. É um cara que eu tenho um carinho por ele. E eu tenho um carinho por mim. E conheço a capacidade. Conheço o caráter. Conheço a honestidade. Conheço tudo desse jovem. Oronildo Crispim. 23. 4. 5. 6. Não esqueça. 23. 4. 5. 6. É o nome dessas três feras que eu conheço. Doutor Clayton, vice-prefeito e prefeito Marcão e o nosso amigo de infância, da correria, da honestidade. Aquilo que quer fazer o melhor pra você, o bem pra você. Oronildo Crispim, 23, 4, 5, 6. 23, 4, 5, 6. E finalizando, prefeito Marcão, 15. 15. Valeu, Araguari. Valeu, meu povão apaixonado. Minha linda cidade de Araguari. Lá no alto da serra. Lá perto de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.